Essa apreensão da Polícia Rodoviária Estadual foi na PR-281, em Chopinzinho. A equipe de operações com cães da Sexta Companhia, durante a operação, abordou um veículo carregado com cerca de 30 caixas de vinhos. Um indivíduo estava com o seu veículo completamente carregado de vinho, aproximadamente 50 caixas de vinho, muito além da cota permitida. E o que chama a atenção é que esse indivíduo é um funcionário público aposentado do Tribunal de Contas do Estado. Então, não sabemos, ele não alegou qual era o destino, somente o município, que era Curitiba, mas não sabemos quem que encomendou qual seria o objetivo daquela carga. Mas, de fato, foi um crime cometido pelo mesmo descaminho, por volta de 5 horas da manhã, sendo, então, o veículo e toda a carga apreendida e apresentada, posteriormente, na Receita Federal. A gente gosta muito de ressaltar que a compra de vinho na Argentina não é ilegal. Só que temos que obedecer a cota, temos que obedecer a legislação que é imposta para a gente. O que não foi o caso por esse cidadão. O que não foi o caso por esse cidadão. Obrigado.